Doutor Saldiva, o quanto transferir o poder de agências reguladoras para conselhos externos pode impactar na qualidade dos serviços e também das exportações? Bom, Karen, as agências foram uma boa ideia, porque no momento que você quer privatizar e tirar do Estado algumas funções que são importantes para o convívio das pessoas, por exemplo, saúde, saúde complementar, eletricidade, telefonia, você também cria grupos poderosos muito grandes que podem querer influenciar as agências. Então, elas não podem nem ser tomadas pelos operadores de uma forma de, digamos, impedir a defesa do cidadão que não tem o mesmo poder econômico e muito menos ser ocupada por políticos. Porque aí nós vamos ter mais um cabine de emprego e mais uma forma de você arrecadar, digamos, fundos ou para o seu próprio capital ou para o capital político e vai deixar de lado a quem eles deveriam defender. Eu vejo com preocupação a maior participação do governo nas agências, mas eu vejo com muita preocupação também que as regras de nomeação deveriam ser absolutamente transparentes e não passar pela descrição de uma pessoa só ou de um partido só. Senão, você vai lotear as agências, assim como loteou ministérios. Então, eu acho que... Porque algumas têm funções que eram exercidas antigamente pelos ministérios. Quer dizer, o Estado mínimo não pode privar o direito do cidadão comum. Eu falo isso com muita tranquilidade em dois aspectos. A saúde, que todo mundo que tem um plano de saúde sabe que, por vezes, ele tem que lutar, tem que ter um equilíbrio de forças que é saudável para você poder pagar aquilo que você não consegue obter em termos de saúde pública, em alguns procedimentos. Mas seria péssimo também que você tivesse um apaniguado qualquer, como aconteceu no caso, a gente estava discutindo com o ministro da Saúde, que foi de infeliz, que teve a cargo de todo o ministério. E era, francamente, tinha uma ação partidária. Agora, Vila, a proposta de mudança, ela anda na contramão do que acontece no mundo? É sim, é um erro. Eu concordo, realmente, com o que disse o Saldívio. Vamos ver o papel da Anvisa, né? Lembra que, em certo momento, houve um choque, no ápice da pandemia, do senhor presidente da Anvisa com Barra Torres, o almeirante Barra Torres, com o presidente da República. E a questão central era a questão da vacina. Então, não podemos esquecer que o presidente da República foi contra a vacinação, né? É inacreditável, o Brasil já chegou a 700 mil óbitos. E receitava, o presidente da República receitava remédios que eram ineficazes. Então, o papel da Anvisa, só para dar um exemplo, foi fundamental. A ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, também é importantíssima. A ANATEL, que é da parte de telecomunicações em suma. O papel das agências, quando ocorreu a privatização, é justamente esse. Você tem um instrumento de fiscalização. Agora, concordo absolutamente com o que disse o Saldívio, a questão de quem você vai designar. Aí, tem de ser aprovado. Aí, entra o Congresso Nacional. Aí, qual é o papel do Congresso Nacional? Ao sabatinar corretamente quem vai para a agência. Isso é central. Tente ser sabatinado, saber se é uma pessoa eficiente, se ela conhece, para onde ela está indo. Porque não é para se fazer uma divisão política. Porque isso vai ter, certamente, efeitos nocivos à administração pública. Tanto a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Agora, eu falei certo os cinco princípios do artigo 37 da Constituição. E é central que elas sejam eficazes. E isso que ele lembrou também. Se a gente tem onde reclamar, é na agência. Agora, ela não pode ser partilharizada, né?